Triste, louca ou mal Será qualificada ela quem recusar? Seguir receita tal A receita cultural Do marido, da família Cuida, cuida da rotina E só mesmo rejeita Bem conhecida a receita Quem não sente dores Aceita que tudo deve mudar Se o homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio lar Se o homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Ela desatinou Desatou Nós Vai viver só Ela desatinou Desatou Nós Vai viver só Ela desatinou Eu Não me vejo Na palavra Fêmea Alvo de caça Com formada Com formada vítima Prefiro Queimar Queimar O mapa Praça De novo A estrada � pertence Queimar 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 Se o homem não me define, minha casa não me define Minha carne não me define, eu sou meu próprio lar Se o homem não me define, minha casa não me define Minha carne não me define, eu sou meu próprio lar Ela desatinou, desatou, nós vai viver só Ela desatinou, desatou, nós vai viver só Meu homem não me define Minha casa não me define Minha carne não me define Eu sou meu próprio amor Meu homem não me define Minha casa não me define Minha carne não me define Eu sou meu próprio amor Minha carne não me define 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 Obrigado.